Extremamente desagradável Oh yeah! Extremamente desagradável Na Renascença com Solverde.pt são muitos anos E hoje a fazerem anos precisamente pessoas com nomes muito compostinhos Uma falda Safrias e Dani Salgueiro Maia. Parabéns Safrias? Isso é chiquíssimo Não é? Também é cheio Vamos a isto? Safria é um iced-y Posso mandar só beijinhos para uma pessoa também que ouve Quer mandar beijinhos para alguém, minha querida? Madalena Silva, que nos ouve em Barcelona, sempre E quem manda beijinhos é a mãe, que é a Tereza Beijinhos para as duas Também quer me dar beijinhos, agora não tenho para quem Me dá beijinhos para a minha mãe Bora, vamos A dança pode aquecer, mas o tempo está frio em Portugal E não falo só do ponto de vista meteorológico Vivemos um tempo particularmente exigente e difícil Mas é também para isso que o humor e os humoristas são necessários Um tempo difícil com eleições à vista Mas com a certeza de que o humorismo existe E vai persistir aqui, na Renascença, apenas com um objetivo A busca da estupidez E que é isto? José Alberto e Sandra Felgueiras, mostrem como é Façam lá aquilo que fizeram no outro dia no fim do jornal A dança pode aquecer, mas o tempo está frio em Portugal e não falo só do ponto de vista meteorológico Vivemos um tempo particularmente exigente e difícil Mas é também para isso que as notícias e os jornalistas são necessários Um tempo difícil com eleições à vista Mas com a certeza de que o jornalismo existe e vai persistir aqui na TVI apenas com o objetivo A busca da verdade É assim Se vêm para aqui gozar com o jornalismo, não contem comigo Pronto, temos que ir nós sozinhas Mas é assim Imaginem que agora toda a gente no final do seu dia de trabalho fazia um discurso sempre o peico sobre o seu emprego Íamos ao sapateiro, pôr umas capas nos sapatos e apanhávamos o Sr. Joaquim neste solilóquio Vivemos um tempo particularmente exigente e difícil Mas é também para isso que os botins, as sandálias e os sapateiros são necessários Um tempo difícil com eleições à vista Mas com a certeza de que os sapateiros vão persistir Solilóquio de solas Claro, claro Que é uma pessoa que põe solas Põe solas e ilóquio Bem, chega de palhaçada que o assunto é muito sério Já dizia ali a nossa colega Falemos da mulher do momento Eu agora tenho ali à minha espera uma amiga da casa Ou uma mulher que tem estado nas bocas do mundo Não por opção Mas as investigações que faz fazem tremer Neste momento do país Uh, parece que vem aí a mulher maravilha A mulher que anda nas bocas do mundo Não por opção, que ela nem gosta de ser falada É acima de tudo uma pessoa discreta E como qualquer jornalista Não quer ser ela a notícia A não ser quando vai ao programa da manhã Falar sobre si mesma Bom dia, Sandra Obrigado por teres vindo mais uma vez Desprendibilizar É difícil fazer isto, não é? Olha, difícil não é Não Eu acho que o que está a acontecer neste momento Aliás, não é só o caso do Presidente da República Foi a própria Operação Influencer Que acabou por desembocar numa investigação Que eu liderei na altura ainda na RTP Em 2019 Mostra que em Portugal a comunicação social Ainda está naquele género muito fofinho Difícil fazer jornalismo não é Fazer bem é que é só para alguns Tipo a Sandra Felgueiras E não estou assim de repente a ver mais ninguém E ela também não está a ver A verdade é essa A Sandra olha à volta e é só fofinhos É fofura por todo o lado Jornalistas de barba rija Só ela E o José Milhazes, pronto Mas porquê que os outros jornalistas serão tão maus? Não querem mexer naquilo que pode trazer problemas E eu acho que o que está a acontecer neste país Neste momento É uma transição da democracia Para a consolidação da democracia Que é algo que se estuda em ciência política Curso que de resto eu fiz Não é para me gabar Mas é um curso que de resto eu fiz As entrevistas da Sandra São uma espécie de comida de conforto Para mim Sabem esse conceito Porquê? Tu comes e sabes que tu vais sentir muito bem Com aquilo Com aquilo É que uma pessoa papa a entrevista da Sandra E sabe que há ali ótimos sabores Que vão aparecer sempre Como o sabor A basófia académica Acontece agora Como aconteceu numa entrevista De janeiro de 2022 Sim Que eu também sei fazer Humorismo de investigação Olha Entretanto fui para o IEP Para o Instituto de Estudos Políticos da Católica E depois fui para o Oxford E para todas as universidades onde eu fui Eu achava sempre que ia falhar É desta Que às tantas Eu não sou assim tão boa Ai que eu não sou Tão boa Tão boa Quem tem síndrome de impostor Pensa É agora que os outros vão descobrir Que eu sou uma fraude Sandra Felgueiras tem um síndrome Ligeiramente diferente Que é de imperfeita Mas só ligeiramente E temo que os outros descobram Que ela não é assim tão boa Que percebam que ela é só muito boa E não a melhor de todo o mundo Eu não me considero diferente De nenhum dos meus colegas Nem mais corajosa sequer A única diferença é a atitude É fazer ou parar E eu sou daquelas que faço Eu não me considero diferente Dos meus colegas Tenho uma atitude muitíssimo melhor Que a deles Eu sou de fazer Eles são de ficar a ver-me fazer A ver se aprendem alguma coisa De facto quem é jornalista Tem a obrigação De fazer o mesmo que eu faço Eu reforço Que a Sandra Felgueiras Não se acha melhor Do que nenhum dos seus colegas Só acha que eles de facto Têm a obrigação De ser como ela Nós temos um poder Formidável Para ajudar Quem está Numa posição De maior fragilidade E é isso Que eu me dedico Com todo o meu coração E com todo o meu empenho Não dormindo Se necessário for E essa atitude Essa persistência Esse pragmatismo É algo que eu digo Sinceramente Eu não O que mais me incomoda Em Portugal Confesso É a inveja Atitude Persistência Pragmatismo Atributos de Sandra Felgueiras Descritos pela própria Inveja Atributos dos colegas Descritos também Por Sandra Felgueiras Bem Sabem qual é Um dos maiores sinais De que tu te achas melhor Que os outros Qual? É estar sempre a deixar claro Que não te achas melhor Que os outros Em princípio Quando não achas isso Não há grande necessidade Desse esclarecimento Porque ninguém Está com a sensação De que te consideras Um grande campeão A forma como As pessoas tendem a olhar Umas para as outras Com despeito Só porque gostariam De estar no mesmo lugar Eu gostava que as pessoas A partir de agora Olhassem com inspiração Com inspiração De que eu não sou melhor Nem mais ativa Do que os outros Deixa-me só dizer isto Eu sou apenas Uma pessoa que não desiste Sandra Felgueiras Quero que olhem para ela Como inspiração Eu dou-lhe mais Dois anos no máximo Para estar no coaching Com o Marcos Pinto Porque ele também É uma pessoa Que nunca desiste Aliás Eu acho que inevitavelmente Vamos todos lá parar Ao coaching Até nós Que ao dia de hoje Em 2023 Não queremos inspirar ninguém É que a Sandra Felgueiras De 2012 Também não queria Tu falaste de Carlos Fina Foi então uma referência Digamos assim Talvez tenha Plantado um bocadinho Mais intensamente De queres tirar jornalismo Contudo eu não sei Se consegues perspetivar Que tu neste momento Poderás ser assim Para muitas pessoas Pensas nisso Que podes estar Não penso de todo Sabes que uma das coisas Que eu acho que tenho em mim E tenho desde sempre Eu sou muito humilde Eu sou o que sou Eu sou muito humilde E já se percebia que era Porque uma das principais Características dos muito humildes É dizerem precisamente Que são muito humildes Não vai dar-se o caso Dos outros não repararem Voltamos então ao presente Quando tu falas de inveja Tu falas dos teus pares Falo Abertamente e sem problemas Mas porque eles não têm Coragem de fazer o mesmo Porque se acomodam Eu acho que ainda é mais grave Eu acho que eles Autocensuram Porque vivem E sobrevivem de fontes Sabem que isto Deixa-me muito triste Então porquê? Isto mostra que a vida Desiludiu bastante A Sandra Porque ela agora Vê os colegas Como uma cambada De invejosos Mas em 2012 Lá está Ainda com uma certa candura Eram tudo rosas Isto é das coisas mais bonitas Que eu acho que há em televisão E muitas vezes Não chega lá a casa É que as pessoas Mesmo das outras televisões Da CIC, da TV Nós somos quase todos Se não amigos conhecidos E tratamos-nos todos Com muito carinho Com muita afetividade Com muito desinteresse Com muito pouca inveja Pelo menos da minha parte Ah, já deixava ali uma pista Pelo menos da minha parte Eu não invejo ninguém Até porque sou a maior E em invejar o quê, não é? Já os outros Tendo olhar para cima E cobiçar a minha vida Mas voltemos então A 2023 E aos problemas Dos péssimos jornalistas Que temos agora Eu nunca me esquecerei Eu não sei se tens esta memória Mas eu nunca me esquecerei Da chamada lista De jornalistas da EDP Que ninguém sabe Quem são ainda hoje Mas que eram jornalistas Que recebiam de Ricardo Salgado Rolexes Filipe Patek E viagens na neve Todos os natais E esses jornalistas Continuam entre nós Continuam entre nós Ninguém os matou Porque eles estão na neve A andar entre nós Continuam entre nós Ela ficou tão contente Com a sua própria graça Não foi? Ela disse muito E ao mesmo tempo É temática É natalício Olha, eu gostei Porque não estava a ver Esta a chegar A Sandra aqui muito bem A provar Que nunca recebeu De facto estas ofertas Tanto que não sabe Que os relógios São Patek Filipe E não Filipe Patek Então mas como é Que tu não sabes isso? Como é que tu sabes isso? Não me digas Que tu és daqueles Que estão entre nós Precisamente Eu ando a receber relógios Caríssimos só para fazer pouco De Sandra Felgueiras Sabem como é É Eduardo Muniz E é um dono da empresa Chamado Mário Ferreira Porque esta é uma empresa livre E eu sei muito bem O preço da liberdade De repente pareciam os agradecimentos Dos Oscars Quero agradecer aqui ao meu pai À minha mãe Ao pai da TVI Mário Ferreira Sandra destaca que a TVI É uma empresa livre E deixa claro Que não está a fazer este elogio Só porque agora está na TVI Calhou Por acaso Mas por acaso também Quando estava na RTP Não lhe ocorriam estes elogios à TVI Eu tenho muito orgulho Em termos dos Oscars 9 na RTP E acho que a RTP se distingue muito Com informação de qualidade Também graças ao Oscars 9 Que dá o seu contributo À empresa para o fazer Porque eu acredito piamente Que isto é serviço público Tu tens um espaço de referência Onde as pessoas sabem Que tudo é investigado Com o máximo de rigor De isenção e de independência É uma garantia para a democracia A música é ótima Eu gostei do baixo Parece uma coisa Do clusô Tu queres ver que a Sandra Felgueiras Elogia sempre o sítio onde está Porque esses sítios Passam automaticamente De ser os melhores Assim que ela entra no edifício Na altura Ela tinha imenso orgulho na RTP Agora Nós temos muito orgulho Eu, tu Toda a gente Mas nós temos mesmo muito orgulho Mas temos Que é o que eu acho Que lá em casa não sabem Nós temos razões reais Para termos orgulho O trabalhar se for uma liberdade É muito importante Não é só que esta coisa bonita De parece que estamos a falar De uma causa Ai estão a falar em causa própria Estão a falar Não é verdade Mas o resultado está aí O resultado está aí E tu repara Eu, se olhar para trás E já me fiz esta pergunta A mim mesma Várias vezes Por onde quer que eu passei Eu não teria feito este trabalho Com este grau de liberdade Eu por acaso estava a pensar Ontem nisso É, eu também Dei por mim Não tenho a pensar nisso Intensamente sim Mas é claro que ela está Este grau de liberdade Claro que ela está a ser Absolutamente imparcial Entre 2000 e 2020 Sandra Felgueiras Considerava a RTP Melhor de todas E agora considera a TVI Coincidentemente Durante esses 20 anos Esteve na RTP E agora está na TVI Vocês depois tiram as vossas conclusões Por onde quer que eu passei Eu não teria feito este trabalho Com este grau de liberdade Eu por acaso estava a pensar Ontem nisso Pelos sítios mais recentes Que tu passaste Onde eu te acompanhei sempre Não sei se terias Essa liberdade Eu não trabalhava Cata o julgamento Na praça pública Eu diria que na minha modesta opinião Eu vou para um grupo Que é hoje A Casa da Liberdade Eu pergunto Haveria a Operação Marquesa E o grupo Cofina Onde é que tu tens hoje Os melhores jornalistas De investigação do teu país? Sandra Felgueiras 2022 A CMTV É a Casa da Liberdade Sandra Felgueiras 2023 Na CMTV Eu nunca teria a liberdade Que tenho aqui na TVI Para fazer este trabalho Sandra Felgueiras 2024 Este Panda Bigs Realmente é um garante Da democracia Pela liberdade Que dá aos jornalistas De investigação Como eu O que importa é que Seja qual for o canal Em que Sandra está A prestigiar A cada momento Ela é sempre igual A si própria E não sou eu que o digo São os amigos Que lhe escrevem Todos os meus amigos De infância me escrevem Obrigada por nunca Teres mudado um milímetro Na tua vida Que é o que mais Se quiseres me Orgulha Orgulha É saber que os meus amigos Sabem que O que quer que eu faça Na vida Eu vou ser sempre A mesma Sandra Que eles conheceram Há 46 anos Todos Se tivesse aqui José Rodrigues dos Santos Diria Escreveram todos Todos os amigos De infância E lhe escrevem Uma turma inteira Enviar cartas Para a Sandra Deve ser por essa altura Também É cartas Eu imaginei por cartas Só para lhe dizer Que ela continua incrível Será Se por acaso Algum antigo colega De Sandra Felgueiras Estiver a ouvir-nos Neste momento Escreva-nos também E diga se isto é verdade Se corresponde à verdade Que diga É a mesma Sandra Se ela é a mesma Sandra Exatamente A mesma Sandra Da 40 e tal anos Atenção Quiste ser sempre A mesma Sandra Que eles conheceram Não é tão bom Como possa parecer É que a Sandra Nos tempos de escola Era assim um bocadinho irritante E não sou eu que o digo Que eu não conhecia Foi ela que disse Também aqui há uns tempos Eu tinha sempre 100% a tudo Eu gozavam comigo na escola Porque se eu não tinha 100% Eu ia para casa chorar E isto era verdade E repara Vim para a universidade A pensar Agora é que eu vou ter má nota E não Tigo 18 E depois acabei o curso E fui a melhor aluna do curso E ganhei o prémio Da Universidade de Nova O melhor aluno do curso Ganhava a possibilidade De integrar o DN Eu na altura Já não integrei o DN Que entretanto Tinha ganho um concurso Que o Expresso abriu 20 novos valores E fui para o Expresso Resmas Resmas de propostas de trabalho Para a Sandra Não paravam de chegar É caso para dizer Calma Jovem Não precisas de declamar o currículo Isto é só uma entrevista Não é uma entrevista de emprego E sim A boa notícia É que eu encontrei de novo A voz portuguesa do Calma Jovem Que andava desaparecida em combate Bom, mas na verdade Isto nunca se sabe Se é uma entrevista de emprego Porque a Sandra Está sempre disponível Para ter um novo chefe Que lhe dê ainda mais liberdade Do que o anterior Vi um documentário No outro dia E é impossível não pensar em ti De uma jornalista norte-americana Não me lembro o nome dela Ela é igual fisicamente À Princesa Diana O documentário está na Netflix Já fico contente com a elogia Uau, já ganhei o dia Sou a Princesa Diana De que é luz de baixo Cristina, já foste Mas mais uma vez Eu apelo à calma Não fico já contente Com a elogia Sandra Porque não é bom A jornalista acabou Tão mal Como a Princesa Diana Aconteceu-lhe uma coisa Que não te vai acontecer a ti Que acabou por ser Assassinada À porta de casa Porque ela Não, não vai acontecer Porque ela Porque é um perigo O que tu faz É um perigo O Cláudio Ramos Parecia que ia ser simpático Mas depois não Olha, vi um documentário Que me lembrou imenso de ti Sobre uma jornalista da BBC Gildando É igualzinha a ti Assim loira Acabaram as duas malas A Princesa Diana e essa Precisamente Assim loira Com a arte de casa real britânica E que acabou Assassinada Hás de ver que vais adorar Vais ficar tão bem disposta Cláudio diz que o que Sandra faz É um perigo Mas eu não creio que Marcelo Rebelo de Sousa Ande por aí com uma arma de fogo Portanto, em princípio é tranquilo Vamos ver onde é que isto vai dar Vamos continuar a acompanhar-te Como português Votante e contribuinte Só tenho que te agradecer O trabalho que fazes Muito obrigada, Cláudio Não tens que agradecer É a minha obrigação Obrigado, Sérgio É a tua obrigação Mas merece um obrigadão Oh Ana, o que foi isto? Ai, desculpa, empolguei-me O jornalismo deixa-me assim Eu percebo, Ana Olha, sabem como é que se chama? Como é que se chama? Estávamos a acabar Acabámos bem Acabámos bem Houve um fim redondo Não, houve a nossa Estava bem Se esta jornalista Pensa bem, vai valer a pena Estiver num dia livre De trabalho É folgueiras É isso Sandra é folgueiras Tínhamos outro nó Que tinha sido bom hoje E não era preciso mais Sempre a prejudicar Trabalho Com solverde.pt São muitos anos